Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Eu sou um ator Já não chegar a um objetivo no instante Eu quero viver essa metamorfose ambulante Nunca ter aquela velha opinião formada sobre tudo Nunca ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se acabou Se hoje eu tenho amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator A gente está saindo de Guarabiranga agora Vou lhe falar Guarabiranga a gente volta outra hora Todo mundo tá bem, todo mundo tá legal A gente descendo a serra, isso é sensacional De autoastral Quequei Karaokê A defesa musical do prazer Do Brasil para o mundo Acesse o site www.youtube.com Barra quequei Karaokê Acesse o site www.youtube.com